Se preparem porque o próximo episódio de One Piece promete muito, vamos falar sobre isso após a vinheta. Olá pessoal, sonde na voz, bem vindos ao canal Spoilerzista. E antes de entrarmos no conteúdo desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde sempre que tem vídeos novos por aqui, novo conteúdo e você sempre estará vendo. E sem mais relação, bora para o vídeo. O episódio mais aguardado de One Piece no ano, sem dúvidas, era o 1071, por conta da apresentação do Gear 5 do Luffy. Porém, muitos diziam que o bichão mesmo, ou seja, o capítulo que ia ser demais, o episódio que seria demais, seria o 1072. E não é que não tenha sido, foi um episódio épico e genial, mas amigos, parece que nenhum, nem outro. O que foi mostrado na prévia do episódio 1074, olha, me chamou muito a atenção. Então, eu costumo fazer vídeos de prévia perto do lançamento do episódio, entre sexta ou sábado, mas eu tive que trazer isso aqui pessoal, as cenas estão demais. O Luffy Gear 5 mostrando toda a sua imponência, às vezes até apareceu o olho vermelho, parecendo até um demônio. E aqueles barcos com os pedidos da galera de One, que parece que vão subir nesse episódio, parece que estão muito bonito. A prévia saiu após a recapitulação nesse sábado aqui que tivemos, e me chamou muito a atenção. Com o título de Confiem no Momo, a técnica final do Luffy, é o início do fim da luta do Luffy contra o Kaido. E a cena dos barcos subindo é uma das mais, que mais eu quero ver há muito tempo. Talvez seja mais uma daquelas cenas emocionantes de One Piece, que sempre traz ao final dos arcos. E nos tira lágrimas dos olhos. Até hoje não entendo quem tenta comparar a questão de lutas em One Piece e outras obras. Já que o grande diferencial de One Piece não é nem a luta, sempre foram os momentos emocionantes. As quais poucos conseguem passar a emoção que a obra de Yoda traz. E esse episódio parece ser mais um desses que entrará no hall dos melhores episódios da história de One Piece. Outra coisa que vai fazer esse episódio muito especial, é a nova abertura que já foi confirmada. Sim, teremos a nova abertura de One Piece nesse sábado próximo. E realmente será dirigido pela lendária Megumi Ishitan. Ou seja, do episódio até a abertura, podem esperar a melhor qualidade possível para esse episódio. Depois eu vou fazer um vídeo melhor falando do episódio, questões técnicas e tudo. Como eu sempre faço. Mas eu queria trazer aqui, falar sobre essa prévia. E que esse episódio talvez seja melhor que o 1071, que o 1072. E talvez seja o melhor episódio do arco de todo o ano. Bom, é isso. E aí, empolgados? Essa semana promete para nós, fãs de One Piece, hein? Então, capricha no like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada que eu vou trazer aqui no canal. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.